Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, de maneira especial o presidente Humberto Coutinho, retornando aí com toda a energia e força. Seja bem-vindo, deputado Humberto. Muito obrigado pela sua participação ativa nessa casa. Também queria registrar a presença do deputado Rubem Júnior. Minha saudação especial, ele que está com saudades aqui, né, da casa, depois de tanta luta aqui, né, deputado Otelino? O deputado Rubem Júnior está com saudade. Eu acho que vamos ter que inscrevê-lo aqui para fazer um pronunciamento. Maneira que seja bem-vindo também aqui, deputado Rubem Júnior. Parabéns pela sua atuação no Congresso Nacional. Senhor presidente, dois breves registros. Primeiro, da nossa participação na agenda com o governador Flávio Dino, na última sexta-feira, na região da BR. Lá tivemos a oportunidade de inaugurar duas escolas dignas, aliás, três escolas dignas. Duas em povoados e uma na sede do município. Duas no povoado de Nova Olinda, dois povoados em Nova Olinda e uma escola na sede de Santa Luzia do Paruá. Eu quero dizer que realmente seria interessante se todos os parlamentares tivessem a oportunidade de testemunhar o que eu vi nos dois povoados de Nova Olinda, a inauguração das escolas dignas nos povoados 30, 40, 50 quilômetros da sede, no meio do mato. O que era uma casa de taipa para oferecer aula precária aos estudantes, meninos e meninas de várias idades. E, de repente, como um oásis, você encontra as instalações mais modernas possível dentro de um povoado. Deputado Adivaldo Holanda, Vossa Excelência, não faz ideia do impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu ouvi o depoimento de professores e de pessoas da comunidade. É contagiante, é emocionante o que se faz na educação pública do Estado do Maranhão hoje. E eu quero conclamar os deputados, todos aqui, que pudessem participar pelo menos uma vez para verificar a grandiosidade que é o trabalho que está sendo feito na educação pública do Maranhão no que diz respeito a essas escolas que substituem as antigas, históricas, carcomidas escolas de taipa que existiam aqui no Estado do Maranhão, que ainda existem. E que, aos poucos, graças a esse programa, está mudando completamente a realidade. Nós já chegamos aí em torno de 20 escolas entregues. Tem mais 70 prontas para serem entregues ainda esse ano. E 200 escolas até 2018. Porque o programa, ele pode até ter um alcance maior. Mas depende das prefeituras. É um programa que tem adesão das prefeituras. Algumas prefeituras aderiram mais, outras aderiram menos. Mas onde houve adesão, realmente, o impacto é gigantesco. Eu quero parabenizar aqui, tanto o secretário Felipe Camarão, quanto o governador Flávio Dino, por essas grandes realizações que é a escola digna. Em Santa Luzia do Paruá, foi uma escola novinha em folha. Escola construída do zero. Uma escola de ensino médio. Santa Luzia do Pará não tinha escola na sede. Escola de ensino médio. Os estudantes frequentavam a escola do município, para poder ter aula do ensino médio. A escola de ensino médio só funciona num povoado, chamado Paruá. Agora, finalmente, Santa Luzia do Paruá tem uma escola de ensino médio, com toda a qualidade necessária, com climatização padrão elevado, presente, garantido, ao povo daquela cidade. Parabenizo também o prefeito Plácio de Holanda, pelo grande trabalho que vem realizando à frente da administração do município de Santa Luzia do Paruá. Foi realmente uma experiência muito positiva, senhor presidente. Eu queria também falar do São João, mas infelizmente o tempo é curto, estou vendo ali o relógio correr e concluir, mas dizer que o São João foi o melhor que eu já vi acontecer aqui no Estado. Um São João rico de diversidade, com uma infraestrutura adequada, com capilaridade, presença em vários municípios, com impacto no turismo, na rede hoteleira, de fato um sucesso grandioso. Sinteticamente, eu quero parabenizar o secretário Diego Galdino, toda a sua equipe e o governador por essa grande realização. Terminamos aqui no sábado. Ontem, infelizmente, São Pedro resolveu fazer o seu próprio São João e não deixou os arraiais funcionarem. Mas no sábado foi uma belezura. Eu estive no arraial do Santo Antônio. Que coisa linda! O arraial do Santo Antônio que foi resgatado, estava totalmente esquecido. Voltou a cena e eu vi lá o povo se misturando aos brincantes, pisando no chão. Coisa maravilhosa, as barracas funcionando, foi realmente algo fantástico. E ressalto a presença do governador, que de maneira muito simples estava lá no meio do povo o tempo todo. Não foi lá só fazer uma média. Ficou do começo ao fim participando das atividades no arraial do Santo Antônio. De maneira discreta, tranquila, sem aquela parafernália, sem mídia. Apenas a sua presença, o deleite de estar junto com o povo participando da festa mais bonita que nós temos no Maranhão e no Brasil, que é o São João. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Cultura. O São João realmente foi algo grandioso que precisa ser destacado. Certamente teremos oportunidade de aprofundar esse debate. Muito obrigado, presidente.